Mas ela não me ouve, eu já falei 20 vezes pra ela hoje, ela não entende isso. Olha a foto! Olha a pessoa do fundo e aparece. Olha a foto! Olha a foto! Olha a foto! Passa rasgando a trilha, o Elton, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Estamos tranquilos, estamos chegando de um passarinho, é bem divertido. Olha o passarinho, é longe desse bicho! Pera aí! Olha a foto! 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 Pera aí, pera aí! Deixa eu pegar a máquina para que eu estou fazendo o foco. Mostra a lente para o foco! Nossa! Que lenta! Olha 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 que lenta! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí